Gente, antes do vídeo começar, eu e o Night, a gente resolveu fazer um sorteio de créditos de 10 mil lá no meu Instagram. É só seguir meu perfil e deixar um amigo marcado. Eu vou deixar o link aí nos comentários e na descrição pra quem quiser participar. Oi gente, no vídeo de... Não, pera um pouco. Sabe aqueles momentos que você se cansa de sentar na frente do PC e quer relaxar um pouco mais, mas sem parar de jogar? Nesse momento, eu deito na minha cama, pego meu celular e abro o One State. O One State é o primeiro jogo mobile de roleplay online com o mundo aberto da história. É a primeira vez que eu vejo algo desse nível pra celular, dá uma olhada. É muito dinheiro para um carro só. Eu juro pra vocês que eu passo horas jogando e tá sendo meu visto diário além do Rocket. E pra quem gosta de GTA, esse é o jogo perfeito com centenas de jogadores no mesmo mapa e milhares jogando ao mesmo tempo. Você pode ter uma carreira política e liderar a corporação ou se juntar a uma gangue e viver uma vida criminal. Você também pode ser um simples trabalhador honesto ou desenvolver seu próprio negócio comprando e vendendo itens com outros jogadores. Também o jogo foi otimizado pra diversos aparelhos de diversos níveis, fazendo com que todos possam jogar confortavelmente. O One State é um jogo completamente gratuito e sem propagandas irritantes que estão presentes em outros jogos. Baixe o One State utilizando o link da descrição e vem jogar comigo. Eu vou deixar um código promocional na descrição e os 100 primeiros jogadores que utilizarem ganharão brindes de boas-vindas. Aproveitem o jogo. Senhores, no vídeo de hoje eu consegui bugar o jogo e fazer o carro mais apelão que eu já joguei. Eu misturei os dois carros que eu mais uso, o Skyline e o Octane, formando assim o Skytane ou Octline ou Skylane. Pra isso eu joguei um torneio de SSL em que cada rodada eu faria uma play característica de cada ranking no Rocket League. Por isso eu peço humildemente pra se inscreverem no canal caso vocês curtam o meu conteúdo. Porque como vocês já repararam eu venho postando mais vídeos frequentes aqui no canal. Deixa o like, códigozinho GRL com 2 Ns na loja pra não ficar calvo e aproveitem essa máquina que eu criei aí. Ah, Gia, mas como assim Skytane? Esse bagulho não existe, não tem como fazer isso. Toma aqui então. Pra isso eu chamei o Sub, né? Pra fazer, pra jogar. O Sub e o Winner pra gente jogar um torneio de SSL. E a cada partida, conforme for passando as partidas, eu vou ter que fazer uma play diferente, tá ligado? Uma play que eu acho de acordo com o rank. Por exemplo, a primeira play, a da primeira partida do round 1, seria uma play de SSL. E a play seria o reset. Ou seja, eu teria que fazer um reset aqui e na próxima rodada seria outra play, etc, etc. Pelo visto vai ser um pouquinho difícil, mano. Porque os cara parece que joga bem aqui até, velho. Tá, reset. Meu Deus, velho. Calma, não aqueci, mano. Calma, 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 calma. Vai ser foda fazer o reset aqui no começo, mano. Tá, os cara é maluco, velho. Os cara não vai deixar eu ir na bola, mano. Tá. Mano, essa pontinha aqui do Actane no Skyline tá me deixando estranho, tá ligado? Aqui. Ah! Mano! Vai ser difícil, velho. Vai ser complicado a primeira partida fazer o reset, velho. Meu Deus, eu fiz gol contra quase aqui, mano. Meu Deus, a gente tomou ainda, velho. Tá, fizemos gol. Beleza. Sute do winner. Ah, mano, os cara... Sei lá, eles são balteser, velho. Vai ser foda puxar um air dribble. O bagulho vai ser... A gente pegar sobra, tá ligado? Tipo, essas bolas aqui. Mas não dá nem pra pegar essas bolas aqui porque o cara vai na bola, velho. Opa, calma. Espera aqui, manda. Peguei. Ah! Não peguei reset, velho. Bom, é isso, né? Tentamos. Tentei. Bora pra próxima play. Conseguimos pra primeira partida, mano. Mas é isso, o importante é tentar. Segunda tentativa de play seria Double Tap do Rank Grand Champion. Eu acho que vai ser mais de boa que o que seria reset do Sonic Legend porque, né? Pra você ter aquele tempo, ainda mais jogando contra aqueles caras de pegar pra play, pra vir pro reset, entendeu? O Double Tap é mais rápido, entendeu? É Double Tap, né? Oh, oh, oh! Ah, mano, tentamos, vai. Ó, deixa eu avisar aqui. Esse eu preciso... Caso eu faça Double Tap, eu tento fazer um reset pra compensar adiante, tá ligado? Opa! Ah, mano, os cara vai louco na bola, velho. Ai, meu Deus. Ah, mano, é sacanagem, velho. Toma também. Ah, mano, eu queria fazer a play eu, tá ligado? Eu tô egoísta nesse vídeo, mano. Ah, mano, é difícil, velho. Mano, eu tô ruim, mas os cara podia dar uns passesinho melhor, né? Olha lá, velho. Nossa Senhora, velho. Ah, não, a gente chega primeiro aqui, ó. Sub fez o gol. Tá, vamos com a hora da vitória, já que a play não tá dando. O carro é bom, ele é diferente, tá ligado? Ele faz o... Sei lá. Você tá muito ruim, assim, eu sei. O que eu leio? Eu faço assim, ó. Esse carro é muito bom pra ler o Ridge, tá ligado? Ó o Sub. Ó, o Sub consegue. Ó lá, ele ia fazer o gol. Só que o Dexterinho pegou. Mano, tipo, eu não queria fazer esse gol porque... Foi bonita a play, né? Vocês gostaram, né? Mas eu não queria fazer esse gol. Vai pra mim. Dá mais um. Ai. Aí, mano. Double tap. Thanks. Nice shot. Foi da hora. Eu ia errar. O cara ajudou, mas foi legal. Conseguimos a play. Vamos tentar fazer o reset, certo? Ih, já deram o Farfait. Não vai dar pra fazer reset, não. Play de Grand Champion. Vezinho na tela. Editor Champion. Bora pro Play de Champion. Quarta de final, Champion. A play seria a Silly. Se não der, não deu. Mas vamos tentar. Não é que a bola venha certinho pro Silly. Ui. 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 Quase, mano. Valeu. Valeu a tentativa. É isso. Mais um pra cima. Ah, mano. Por comparar com a primeira partida, nós tá outra pessoa, velho. Ah, mano. O cara cortou, tá ligado? Tá meio. Consegue alguém? Bloque. Blocamos. Mas ninguém segue eu, tá ligado? Ninguém, velho. Sub no meio, sub vai solo, provavelmente. Tá gol. Mano, o cara tá pegando tudo. Tá bloque. Ai, quase. Tá fake pro sub? Sub faz, eu acho. Bolaço, sub. Tá, tá complicado fazer, porque a quarta de final os caras são já melhorzinhos, velho. Mas eu tentei puxar um Silly no começo, não deu muito certo. Tá lá mais um, gol do sub. Não entendo esses caras, velho. Tipo, os caras, eles só querem ganhar na velocidade, mas tipo, eles não se importam com a partida. Tipo, o que precisa ser realmente importado, tá ligado? Tá, beleza, ganhamos. Xzinho, editor. Não consegui fazer a play. Até agora o SkyTane tá aprovado. Quarta play semifinal. Jogo 1 seria Air Dribble, diamante, velho. Cada jogo vai ter uma play diferente. Agora a gente tá no diamante, a gente vai fazer o Air Dribble. Lembrando aí pra quem quiser estar participando do sorteio, o que eu fizer... Ô, pra mim sub. Ah, fominha. Tô fazendo um sorteio com o Knight no meu Instagram. Vai sair o resultado só mês que vem, de 10 mil créditos, eu e o Knight. Então vai lá participar no post que eu fiz no Instagram. Instagram na tela e o link do sorteio é na descrição pra quem quiser participar. É só deixar o like no post, seguir eu e o Knight e mencionar um amigo nos comentários. Tá, vou tentar fazer o Air Dribble agora. Ai, velho, eu tentei desviar dele. Nossa senhora. Ai, quase deu certo, mano. O que é Air Dribble feio, mano? Nossa, mano, não dá mais pra fazer, tipo, play nos caras, velho. Os caras dá pra ir de up em tudo. A galera tá evoluída, mano. Ih, go do sub. Mano, eu preciso ficar atrás, eu sou burro. Eu preciso ficar atrás pra pegar o Air Dribble, né? Ai, ia ser um baita, tá? Lembrando, não consegui fazer próximo, tá? Ixi, deram o Farfait. Ah, não dá tempo pra fazer o play, velho, desse jeito. Agora vai ser play de platina. Seria semi, seria outro jogo já. Então, vai ser Flick. Vamos lá, play de platina na tela. É mais tranquilo, mano. É só nós ter espaço, velho. Tomamos. Ele vai errar. Ah, mano. Ah, mano, um Flick eu consigo fazer, não é possível. Agora. Tá, Flick, conseguimos. Tudo errado, mas deu certo. Flick. Vezinho na tela, editor. Já que a gente fez o Flick, a gente vai tentar fazer o play de diamante agora, né? Que é o Air Dribble. Tiramos de... Ah, mano. Agora. Agora. Nossa. Esse foi clean, tá? Foi gostosinho, meu. É, gostaram? 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 É, você é louco. Play de diamante na tela. Pelo clean aí, editor. Pode botar um Vzinho também. Fizemos logo duas. Double tap aqui, ó. Double tap e ceiling. Nossa. Foi logo duas de uma vez, tá? Fizemos a de Grand Champion e de... Não sei qual que era o outro, mas fizemos tudo. Foi ceiling, double tap e ground pinch. Que nem tem ainda. Oh. Oh. Ai. Aí ficou complicado, velho. Mano, o winner tá com quatro pontos em um minuto e meio de partido. Nunca vi isso na minha vida, eu acho. Ai. Meu Deus, o cara tá louco já. Uh. Já fizemos o gol, mas não conseguimos fazer o reset ainda. Ó. Mais um ceiling, hein? Mano, mano. Ah, tio. Meu carro capotou no teto, velho. Double tap? Pelo amor de Deus. Que coisa feia. Opa. Calmou. Ai, vou tomar bump. Ai, meu Deus. Um sub girando, mano. Uh. Ele erra. Uh. Uh. Sub. Quase que ele faz o melhor gol da vida dele, gente. Resetzinho. Resetzinho. Ah, mano. Mano, eu dei o sub, velho. Sub tirou meu gol, mano. E tomamos ainda, velho. Que isso? Consegui tirar dele, mas tô zero ainda. Jogar na back? Subfaz, é isso. Quase que atrapalhei ele ainda. Que isso, mano. Tô nem aí. Vou cortar todo mundo e vou bumpar esse cara, porque ninguém deixou eu fazer minha play. Ninguém vai fazer play aqui, não. Sozinho pro winner, velho. É pra fazer agora. Nossa. Nossa! Fizemos no zero. 6x5, mano. Jogadaça, nossa, né? Mas eu só queria saber como é que o sub achou que o winner ia errar ali, velho. GG, gente. Bora pra final agora. Aí, rapaziada. Itens de graça na loja. Inclusive, BMW saiu, viu? Códigozinho GNL na loja. Na compra de qualquer item. Pra não ficar calvo, certo? Se for eu comprar, códigozinho GNL com 2N. E bora pra penúltima play aqui. Seria play de ouro, seria redirect. Que é contra o swift, mas provavelmente não é o swift. Redirect. Semi-final já, né, mano? Não tá na final. Não é o swift, tá? Já falei pra vocês. Tentar logo fazer um reset, velho. Ah, mano. Que resetzinho fraco, mano. Seria um redirect até, né? Ou não? Ele tá com pouco. Vai, sub. Você consegue. Nossa senhora. Tô zero também. Pô, mas dá pra se esforçar um pouquinho mais ali em sub. Ah, mano. Olha esse cara, velho. Tentar vir pro teto aqui. Ai, quase consegui tirar dele. O cara tá esperto ali também. Vou ficar aqui na frente esperando o passe. Redirect. Puta. Ai, que vergonha, mano. Puta que pariu, velho. Mano, não posso nem reclamar de passe, velho. Isso é louco. O que eu fiz ali não é brincadeira não, velho. Nossa senhora, cara. Já tô jogando nada. Os caras ficam me caçando ainda, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando louco já com esses bump, mano. Juro por Deus, velho. É o que eu falei, mano. Os caras só pensam em ganhar, tá ligado? Na velocidade. Tá, vamos fazer o primeiro gol. Tá, tive que dar o... Nossa, ele deu um esclique. Ó, golaço? Golaço, velho. Nada de redirect até agora, mas a gente tava ganhando tranquilinho. É que é foda, mano. A bola tem que chegar certinho, ó. Tem que fazer o momento, tá ligado? Pra fazer a play de momento. Nossa, que perigo. Uai, redirect. Praticamente um redirect, vai. Redirect, né? Isso foi um redirect. Redirect. Redirecionei a bola pro gol, ó lá. Pum. Pum. Redirect. Bom, conseguimos, pelo menos. Agora é power. Só isso aqui, ó. Pum. Não foi power. Oh. Ah, ia ser mó golaço, mano. Os caras ainda dão dessas, né, mano? Esses toques impossíveis do nada. Nossa senhora. É sério, acho que esse é o meu pior desempenho em vídeo, mano. Meu Deus, cara. É muito bump, velho. Eu tiro do cara, eu tomo bump. Ganho do cara, eu tomo bump. Eu erro a bola, eu tomo bump. Ah, não, velho. Não se tomou ainda. Mano, que isso? Cara de third, velho. Vou nessa, sim. Já fui, já. Ah, velho. Tá, vou jogar louco. Tô nem aí, velho. Vou em todas. 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 Eu quero ver eu perder alguma coisa, velho. Todas. Eu tô indo em tudo. Tô nem aí. Vou mandar meio ainda, ó. Toma. Nossa, golaço. Nooo. Ó, 83 quilômetros por hora. Impossível pegar isso. O cara fez contra ainda. E cadê o power shot? Nada de power shot. Ah, e é isso. Power. Foi power. Foi power. Tô tirando todo mundo. Tô indo em tudo. Tô nem aí, velho. Nossa senhora. Acho que consigo dar outra aqui ainda. Meio. Que passe, velho. Double tap. Ai, não deu, mano. Valeu. Tá, 30 segundinhos. Conseguimos fazer tudo. Só não conseguimos de SSL. Tá, mais um power aí, ó. Pra vocês. Bom, tá isso. GG. Conseguimos fazer todas as play. Aprovadíssimo. Skylane. Skytemn. Chame como vocês quiser. Torneio de SSL. Não esquece de participar do sorteio. Vou deixar o link aí na descrição. Muito obrigado a você que já está aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri